Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Cris Oliveira e hoje te convido a fazer o Ho'oponopono da Nova Era. O Ho'oponopono da Nova Era pede aceitação e compreensão de tudo o que já viveu até aqui. Aceitar inclui perdoar e seguir em frente, sabendo que cada um é o que é e dá o que tem para dar em cada situação de sua vida, de acordo com os recursos mentais e emocionais que dispõe no momento. Sentir aceitação é saber que passamos por situações que de alguma forma ressoamos, mesmo sem querer. Atraímos por crenças limitantes predominantes ou pensamentos repetitivos, mas que de alguma forma permitimos, mesmo que de forma inconsciente. Ao expressar eu aceito, libere o seu coração de mágoas e siga em frente. Ao expressar eu me amo ou eu te amo, significa amar-se e respeitar-se com suas falhas, amar-se incondicionalmente e expressar esse amor ao outro, sabendo que todos somos um, pois fazemos parte do todo, expressar o amor de Deus que habita em ti, dando ao mundo o amor que deseja receber. Ao expressar sou grato, sou grata, pense em como todas as experiências foram úteis para a sua jornada, contribuindo para o seu aprimoramento, para o seu aprendizado e para a sua evolução. Agradeça pelo dom da sua vida e por tudo o que se tornou até aqui. Faça essa repetição do mantra do Ho'oponopono e cure a sua vida, libertando-se de situações de peso emocional do seu passado e abrindo-se para um caminho de maior leveza, tranquilidade, prosperidade e felicidade. Eu mereço o amor, eu mereço a aceitação, eu mereço a gratidão, eu amo, eu aceito, eu agradeço. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu me amo, eu te amo, sou grata.